Pessoal, a Cardano agora no fim de tarde no Brasil, aqui na Espanha, 21h38 da noite, no Brasil 16h38, como a gente havia reportado, ela não conseguiu superar a base da nuvem de Shimoku, que foi um suporte entre os dias 20 de setembro e 19h20 de outubro. Ela chegou a respeitar esse suporte até 18 e 19 de outubro, aí perdeu, formou um corpo real inteiro de um candle para fora da nuvem, que deixou de ser um suporte, agora passa a ser uma resistência. Então, a trabalheira que foi para cruzar de baixo para cima, agora de cima para baixo, agora se repete de baixo para cima. Então, pessoal, a ADA é essa canseira, é esse teste de paciência, agora até a mediana do canal de Keltner está virando uma resistência brutal. Então, o que foi uma trabalheira para cruzar de cima para baixo, agora vai ser uma trabalheira para cruzar de baixo para cima. Então, como padrão comportamental da ADA, ela deve testar umas 3, 4 vezes para aí sim conseguir passar. Ela testou aqui 1, 2, 3, na quarta foi. Na última vez que ela transpassou a nuvem de baixo para cima, ela testou 4 vezes e foi. Então, ela testou 1, 2, faltam 2 tentativas para ela passar, então não vai muito tempo. Só que a esteira dessa lateralização da BTC, a Cardano acaba sentindo um pouquinho. Então, ela vai muito provavelmente fazer uma pernada impulsiva mais aberta, vamos colocar assim, em direção a 3,80. Mas vai, pessoal, apesar desse reme-reme e esse teste brutal de paciência que a ADA está impondo aos seus holders, ela vai transpassar e vai buscar 3,80. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto para analisar a BTC no fim de tarde aí do Brasil. Já vai ser madrugada aqui, daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.